Música Senhoras e senhores, abrindo esta cerimônia, ouviremos o pronunciamento do doutor Xirginho Tomé. Cumprimento aos integrantes da mesa de honra, já nominados pelo cerimonial, meus caros amigos, boa noite. Vocês podem imaginar a felicidade que sentimos de recebê-los neste evento, nesta noite festiva, na abertura solene do 3º Congresso Internacional Daniel Dente. Agradeço a presença de todos os conferencistas, das autoridades, dos expositores e de convidados pessoais. O conteúdo programático foi muito bem selecionado por uma comissão científica que se preocupou em demonstrar as projeções e tendências para o futuro da odontologia. E que reflete com exatidão o tema central de nosso Congresso, voltado para a história, a ciência e a evolução da implanta odontia. Nesta data festiva, os 20 anos de fundação Daniel Dente e a recente parceria com a empresa Stalma, empresa número 1 do mundo, aqui presente, representada pelo senhor Marcos Gadola e pelo presidente do Conselho de Administração, senhor Gilberto, achando que muito tem contribuído com o aprimoramento científico e comercial Daniel Dente. Muito obrigado. Estamos extremamente felizes com a vossa presença neste evento. A missão Daniel Dente, além de fabricar produtos de qualidade para a implanta odontia, é incentivar o ensino e a pesquisa e também difundir a técnica em todas as regiões do Brasil e em diversos outros países. O esforço conjunto da diretoria desta empresa, dos consultores científicos, colaboradores e demais parceiros institucionais, consolidou a marca Daniel Dente, genuinamente paranaense, em todos os continentes. Hoje, comemoramos duas décadas de muito trabalho e dedicação, sem nunca deixar de acreditar no sonho de construir uma empresa sólida, baseada nas melhores práticas do mercado, comprometido com a responsabilidade socioambiental e, em primeiro lugar, com a saúde bucal e qualidade de vida dos nossos pacientes. A excelência e a qualidade sempre nortearam a atuação das nossas equipes. A qualidade da programação científica que preparamos para este congresso e toda a estrutura instalada como o show de abertura da cantora Maria Rita e o jantar de confraternização que realizaremos amanhã lá na fábrica da Neodente são o espelho do que a Neodente faz todos os dias. Acreditamos no que fazemos e sempre nos dedicamos a fazer cada vez melhor. É esta postura que tem mantido a Neodente em destaque no segmento odontológico. Finalmente, deixo a seguinte mensagem. Não basta apenas acreditar firmemente em um sonho, pois nem sempre você encontra um cenário favorável para concretizá-lo. É preciso, além disso, se cercar de profissionais qualificados, comprometidos e, aliás, em busca de um mesmo ideal. Agradeço novamente a presença de todos e desejo um excelente congresso. Muito obrigado. Obrigado. Para agradecer mais este momento inesquecível e marcante em minha vida, agradeço a ele e ao Divino Espírito Santo que sempre guiou os meus passos por esta celebração dos 20 anos da Neodente. Agradeço a Estrauma por acreditar nessa história. Igualmente, agradeço aos nossos colaboradores, em especial ao Sr. Cláudio. Jamais eu poderia me deixar de falar. A pessoa que operou o primeiro toro. Fênis, agradeço à empresa que também nos ajudou muito com os Soros Trauma e que nos cedeu o primeiro toro. Agradeço a toda a equipe dos nossos consultores científicos, professores e a minha família. E quero fazer um agradecimento especial também ao nono, a nona e os meus pais. Jamais deixaria de falar dos meus pais também. Simples agricultores que sonhavam dar o melhor para os seus filhos. Meus pais, eu vou saber muito, gente. Meus pais que me ensinaram que a ética é um valor que deve guiar todas as nossas condutas. Meus amigos, a cada um de vocês que nos prestigia e nos dá a honra de compartilhar esse momento de ciência, história, evolução, perpantanotia. Quando fundamos a Gaudente, sabíamos exatamente o que queríamos. Queríamos uma empresa pautada pela ética em todas as relações responsáveis na promoção da saúde. Não fabricamos parafusos. Oferecemos a melhor solução e a reabilitação de pacientes com implantes dentais. O crescimento sustentável da Gaudente se deve diretamente à responsabilidade socioambiental e ao cuidar do respeito e expressão geralmente de cada um dos nossos colaboradores, pois tudo sempre foi feito com muito amor. Por isso, construímos uma relação duradoura e de confiança com os profissionais da odontologia. Aos nossos clientes que acreditaram e acreditam na proposta de uma empresa inovadora e o meu sincero reconhecimento pela parceria de sucesso que juntos construímos. Agradeço também os fornecedores, as instituições de ensino parceiras, especialmente as associações brasileiras de odontologia e a BOS, que no início nos ajudaram na trajetória e continuam nos ajudando. Agradeço o corpo docente e colaboradores do Instituto Latino-Americano de Pesquisa e Ensino Odontológico, o Ila Pell, pela contribuição direta ao desenvolvimento científico da Neodente. A Neopomunicações, agência nascida dentro do grupo Neodente, por todo o trabalho desenvolvido ao longo desses anos. A Neopomunicações, agência de turismo oficial do evento, por todo o cuidado, atendimento e presteza com o que ele sempre trabalha. Muito delira para dizer. Eu gostaria de ter muito tempo para falar, mas a emoção toca. Eu lembro de vários momentos que poderia relatar. Intuíne, manifesto o meu sincero reconhecimento ao Dr. Gerinho por tudo o que construímos. Obrigado, Dr. Gerinho. E olha, como mãe, não deixaria de falar, como mulher, empreendedora, em relação à minha família. Agradeço aos meus filhos que estão aqui presentes, o José Guilherme, o João Alfredo. Também quero expressar o meu amor e o meu profundo amor, sincero importância, de vocês na minha vida. Não posso deixar de falar do meu neto, que tem dois anos, que é a luz, que nos traz felicidade todos os dias. A gente não constrói nada sem a família. A Neodente é uma família. Eu sempre lutei para isso, que realmente não houvesse uma diferenciação. Pessoas, seres humanos, têm que tratar com muita dignidade. Esse sempre foi o meu lema dentro da Neodente. Agradeço a todos vocês de coração. Quero pedir que ao Divino Espírito Santo, que Deus unifique vocês todos os dias, continue fazendo o melhor, que quando a gente faz o melhor, o sonho da gente se realiza. Você tem... Não importa a sua religião. O que importa é que você tenha fé, Deus no seu coração, e você consegue atingir os seus objetivos. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Boa noite. Muito obrigada. 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 Obrigada.